Boa tarde Brasil, boa tarde a todos os admiradores do Aramano de Braga, a cidade é uma confusão, 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 o escravo do Rio Mutu. O escravo do Rio Mutu é o caralhão que vai fazer sete anos, é o extrato do mangá-lo da Caixão, um verdadeiro cavalo de patrão para quem adora fazer suas perdições cavalgadas. Observe como é genuíno de machucado, ele não é diferente não, ele é estranho, ele é um verdadeiro cavalo de patrão e de patroa que adora fazer suas belíssimas cavalgadas. É show!